Ah, meu povo, já saí, já. Vi hora de desmitir meu pé, entendeu? Quebrar um queixo, quebrar um cunhão, Deus me livre. Já botei dois jogadores, mas foi máximo. Me diverti muito. Tamo perdendo de 4 a 0, só isso. Mas tamo bem, o que importa é... Não importa nada. Ainda não vi as minhas armas saírem até entrar. Entendeu? Elas tão só esperando aqui. Mas também acaba cavalão do caceta, meu irmão. Os bichãozão. Dá não, macho. E o Lucas ainda ficou. Se o Lucas saia, vão acabar dando chute no cu, você não vai sair daí. Olha, ele tá lá aí. Mas o Lucas joga melhor que eu. Tá vendo, olha? Deus me livre. Perdi pênalti, perdi tudo, perdi a dignidade. Olha, só foi o Saí que fizeram um gol lá aí. Foi, olha. Tá 4 a 1. Ah não, tá 5 a 1, gente. Pelo amor de Deus, pega aí. Foi quem? Quem Carrinhos Maia? Olha. É, só foi o Saí que fez um, olha. Menino, pelo amor de Deus. Cadê meu homem? Vamos sair daí. Sai daí, meu irmão. Se meta, não. Olha, cadê o Lucas? Vocês tão vendo aí? Tão vendo aí? Eles se escondem. Olha. Eu não tô vendo, não. O homem quebrou o dedo ali no meu time. Olha pra isso. Detona com ele, meu time. Time péssimo, meu. Eu vi o Deus me livre. Não sei quem escolheu. Saia. Bora, meu filho. Botei pro jogador. Vamos reagir, pelo amor. Ah, não, 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 não. Meu príncipe, deixa o rapé só fazer um gol. Vocês também são exibidos. Pode ser, tá? Ah? Ele fez. Ah? Olha outro. Outro. Lucas, sai daí dessa vergonha, Lucas. Deixa o Lucas fazer um gol, rapaz. Eu não venho mais. Bunda seca. É o quê, Biel? Bunda seca. Eu sou bunda seca. É. Gente, que amor. Obrigado por ter vindo. Você gostou do jogo? Você não jogou nada. Obrigado, meu amor. Pode levar. É por isso que eu fico só meia olhinha. Vai. Tchau, meu anjinho. Como é, Biel? Bunda seca. Ele é sempre tão gentil. Dê um abraço no tio. Você viu o tio Luca jogando ali? Viu? Ele tá jogando, cara. O Lucas só fica no canto. Você foi? Joga hoje. Pague de motivar o seu tio. Que é isso? É vibe, Biel. É vibe. Ei, você viu? Você gostou do tio jogando? Não joguei nada, não foi? Isso. Jogou nada. Eu não joguei nada, cara? Por que não jogou nada? Por que o tio não soube jogar? Ele não... Abre o placar lá de Ronaldinho. Não precisa humilhar, não. Quanto é que tá lá? Seu tio me tá com um e o tio Ronaldinho tá com seis. Pode levar, viu? Pode levar. Pode ir, vá. Rompon, vá. Pesando no meu pé com prazer de pisar. Olha pra aí. Olha como é isso. E o outro fica assistindo, assim, adorando. Isso, meu amor. Fica à vontade. Onde o Ronaldinho assinou, fica à vontade. O melhorzinho tá assim no meu time, ó. Tá bom. Tchau.